Música Ela me chamou de legal, tive que dar uma moral, mamãe passou na escada do meu pai Música Puxa a vida, puxa a vida, puxa a vida, puxa a vida, puxa a vida Música Puxa a vida, puxa a vida Música Eu amo a luz, meu cabaço Eu amo a luz, meu cabaço Depois uma gozada da ojo baseado Eu amo a luz, meu cabaço Eu amo a luz, meu cabaço Música Agora Música 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 Música